E aí galera, beleza? Mais uma semana, hein? Firmes e fortes aqui nessas aulas semanais. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Tem aula com muitos acessos. Está bem legal a resposta. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, internet, cara. A gente está lá no Twitter, tanto o meu quanto o da Liverpool. No finalzinho vai passar ali. Tem um e-mail também, pode mandar. Se você está assistindo as aulas direto no YouTube, é legal você fazer o cadastro no site da Liverpool para a gente poder ter esse controle, para ver se a galera está realmente assistindo. Então é legal para a gente ter esse balanço geral. Beleza? Seguinte, continuando nessa vibe de pedal duplo, lembrando dos grupos, né? Semínima, colcheia, tercina e semicolcheia. O que a gente vai fazer agora, é como se fosse uma viradinha, que não é virada porque a gente está numa parte mais didática de treinamento aqui, mas se ela estiver legal mais para frente, você vai acabar conseguindo fazer ela como virada. Que é o quê? Escolher um grupo e colocar um tempo na caixa e outro tempo no bumbo. Ou um tempo no tom, outro tempo no bumbo. Então aqui eu vou dar o exemplo da semicolcheia, que é a mais legal, que eu acho que é a mais legal. Então, quatro notas na caixa num tempo, e quatro notas no bumbo no outro tempo usando o pedal duplo. Direita, esquerda, direita, esquerda. Em single. Então, se você está num groove aqui, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Só isso. Só que você vai conseguir acelerar isso daí conforme você vai estudando mais. Então, dois, três, quatro. Então é legal. Você vai conseguir disparar os seus bumbos em um tempo só. Vai ficar muito louco. Por quê? Porque antes você teve o cuidado de limpar essas notas. Beleza? Então é isso aí, galera. Um tempo na caixa, outro tempo no bumbo, no grupo que você quiser. Então, assim, com essa aula você tem matéria para fazer. Por exemplo, colcheia. Tercina. Conforme você vai estudando, você vai começar a colocar isso na sua música. Você vai ter essas ferramentas todas aí. lembrando que tem que ser cravado, bem treinado, bem estudado. Beleza, galera? Então, aquele abraço. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma